aí galera fazendo um vídeo aqui vocês e esse é o esse é o 800 a ver que eu abri ele o 800 a ver que aconteceu eu fiz um vídeo o vídeo anterior que eu fiz dele fiz o vídeo dele um dia aí a nesse mesmo dia tava ventando muito aqui daí o que eu fiz antes de dormir eu desliguei a tomada ali ó desliguei a tomada e desliguei todos aí eu só desliga ali ó a reguinha né aí desliga tudo desliguei lá a reguinha também desliguei todos os aparelhos para não ter algum problema né por causa do vento dá alguma coisa aí na luz aí tá no outro dia acordei e liguei de volta na luz isso aí fica tranquilo aí de tardezinha fui fazer umas coisas aqui no computador copiar um cds aqui que eu consegui e fui ligar ele para ficar escutando música né para curtir para ver qual é a música e copiar que que acontece eu vi que tava tocando só numa caixa aí fui olhar de perto aumentei o som não saia só na outra caixa aí o que que eu fiz aí achei que era no rca né no auxiliar aí o que que eu fiz liguei na rádio continua o mesmo problema tocava mais um lado que o outro aí o que que eu fiz então de novo eu daí eu tirei essa saída que tá boa tá deixa eu ligar a lanterna aqui aí eu tirei dessa série dessa saída aqui que tá boa e liguei uma caixa nessa aqui aumentei o volume estava tocando bem baixinho e quando aumentava ficava colocando e essa aqui tava tocando forte demais tava esplancando os altos falantes então o que que eu vou fazer vou abrir o bicho tá só sujeira aí vou abrir ele vou limpar todo tem um como eu não sou técnico não entendo dessas coisas tem um amigo meu que tá me ajudando ele disse que de repente pode ser uma trilha que rompeu ali por isso que não tá tá fechando um curto ali alguma coisa então o que que eu vou fazer eu vou abrir eu vou montar ele todo vou limpar todas as placas vou ver como é que tá as trilha ele vai me ajudando né como eu falei não trabalho com isso então não entendo e se não tiver jeito se for a stk mesmo eu vou ter que aí vou ter que procurar a stk a stk dele tá aí ó ó 412 020 a debaixo as das frontal aqui né e a outra é 443 50 aí é da da sorralde aqui ó relação da sorralde tá aí o bichinho ó tá aí o bichinho aberto e a placa principal agora eu vou desmontar todinho ele e vou limpar e depois que tiver limpo aí eu a alta mãe esse trafo aqui já tirei aqui ó aparei que tem mais um parafusinho ali tirar outro parafusinho eu vou tirar aqui galera esse som as frontais é 120 mais 120 rms mais a sorralde é 40 rms cada um mais 120 240 360 esse som tem 360 rms mas olha aqui tem mais algum preso aqui peraí esqueci ah tá é o fiozinho tá segurando ali peraí 360 rms olha o tamanho desse trafo e olha eu tenho quase certeza se não é assim ó é mínima coisa é o mesmo tamanho do trafo do gm 900 o gm 900 é mais forte que só aqui né mas olha só e o peso desse trafo aqui tamanho do bicho aí ó o bicho é grande o somzinho é bem construído é por isso que é por isso que ele toca forte essas caixinhas aqui só tô falando de pequeno e o som toca forte de montão ele é bem alimentado esse som aqui ó e esse som aqui é top gostei bastante dele mas vamos tentar resolver esse problema aí tomara que seja só uma 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 trilha rompida ali tá tudo certo então depois eu voltei galera que o som limpo galera na verdade eu na verdade eu vou eu vou eu vou colocar esse vídeo né colocar aí para vocês vou fazer em duas partes vou colocar esse vídeo aqui assim e depois dele todo limpo e se tiver consertado né aí eu faço outro vídeo dele montando aí e funcionando para vocês tá valeu abraço aí